Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Publicidade direcionada ao público infantil é abusiva. Teste para o HIV agora é vendido em farmácias. A equipe da superintendência da Polícia Federal no Pará visitou a delegacia de Altamira. A defensora pública no estado do Pará, em Altamira, está com dificuldades para atender a demanda na região. Games, um mercado que não para de crescer em Belém. Em Óbidos, vamos conhecer a casa que viveu o escritor paraense Inglês de Souza. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre o direito do trabalhador. Hoje é quarta-feira, 19 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de publicidade infantil. Você sabe a que propagandas o seu filho está exposto? De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDC, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva, pois se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Em casa, Sofia tem diversos personagens conhecidos, como a Peppa, a Minnie, a Chiquinha, que ela divide na diversão com a irmã Alicia de nove meses. Os brinquedos encantaram a menina de quatro anos através das propagandas. Legal, mas eu tive um zinho deles. E aí eu fiquei pensando para minha mãe e meu pai comprarem. Foi. E aí eles compraram? Sim, e aí me deram uma papo em salão de cores que eu ganhei do Papai Noel. Mas nem sempre as propagandas condizem com a realidade, o que segundo a mãe de Sofia, acaba frustrando a criança. Aí ela questiona, né, mãe, mas por que na televisão é assim e na minha casa não faz isso? Aí uma vez ela falou que tinha comprado o brinquedo errado, que na televisão fazia de um jeito e em casa eu fui explicar para ela que não era assim, que existia toda uma animação, que é justamente para a venda e para as crianças gostarem, mas em casa é ela que vai fazer essa animação. Mas o que caracteriza uma propaganda abusiva e o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Faz com que a criança seja induzida a querer determinado brinquedo de uma forma exacerbada. Por exemplo, aquela propaganda que faz com que os brinquedos se tornem uma espécie de super-heróis, se movimentem na televisão, fiquem levando a criança a pensar que se adquirir o brinquedo vai ser daquela mesma forma quando a gente sabe que o brinquedo é um ser inanimado, é algo inanimado, né, que não vai ter essa conotação de virar super-heróis e de fazer tudo sozinho como aparece na propaganda. Isso se caracterizaria como uma propaganda enganosa. O próprio Código de Defesa do Consumidor faz essa diferença. Ele faz a diferença entre a propaganda enganosa, que é aquela que é mentirosa, que não é real, que não é verdadeira, e a abusiva, que é justamente essa que, de modo geral, incita violências, faz com que o consumo seja considerado exagerado. O descontrole sobre propagandas abusivas direcionadas ao público infantil é uma violação de direitos das crianças e dos próprios pais. O direito da criança ao consumidor, ele é também protegido pelos pais, né. O pai tem que verificar se aquela propaganda, e isso vai ser um reflexo da criança, juntamente com os pais, aos pais, e o pai vai ter que procurar os órgãos protetivos, notadamente aí o Ministério Público, o PROCON, a delegacia do consumidor, se for o caso, para que sejam protegidos os direitos da criança. Porque a criança está muito exposta hoje em dia na televisão, principalmente nessa época de férias, TV a cabo, etc., que ficam com canais só de desenhos animados, e a propaganda é massacrada nos intervalos. Os órgãos de fiscalização, em sua maioria, trabalham a partir de denúncias dos consumidores. As propagandas são colocadas nos órgãos de comunicação, e o governo é que tem que fiscalizar, se considerar, de um modo geral, que a propaganda é abusiva ou até mesmo enganosa, e aí tem que mandar tirar do ar. Dependendo se for um dano particular ou se for um dano até a coletividade, ela pode gerar uma indenização por danos morais, se for particular para a própria pessoa, se for coletivo, para um fundo de uma associação ou um fundo de uma coletividade que esteja ligado àquelas pessoas que foram lesadas. No mais, o cuidado dos pais é o principal controle em casa. Olha, é muito complicado, porque tudo que ela vê, ela quer. Principalmente nessa fase, né, de quatro anos. Mãe, você compra, mãe, você compra, mãe, eu estou merecendo, mãe, você compra, mãe, eu estou merecendo. Então, é muito complicado. Antes, o canal aberto, ela não assiste. O canal fechado é a de Discovery, Disney, então é um bombardeio de brinquedos, né. E aí o coração fica apertado, né, porque a mãe quer dar, mas ao mesmo tempo, não, eu tenho que educar, não pode ter tudo, tem que ouvir o não. O Conselho Indigenista Missionária, o CIM, informou que cerca de 200 indígenas da etnia Munduruku ocupam o canteiro de obra da usina hidrelétrica São Manuel, que está sendo construída no município paraense de Jacareacanga, na divisa com o Mato Grosso. A empresa responsável pela usina informa que está negociando a liberação do canteiro com os indígenas. A hidrelétrica São Manuel começou a ser construída em 2014. Segundo a empresa responsável pela usina, o prazo previsto para a conclusão da obra é maio de 2018. Quando estiver pronta, seu reservatório terá uma área de 66 quilômetros quadrados e capacidade de geração de 700 megawatts de energia. E de acordo com o CIM, os manifestantes que representam 138 aldeias da Bacia do Tapajós chegaram ao local na noite do dia 15, em quatro barcos, para uma manifestação que havia sido definida em maio de 2017, durante um encontro de mulheres na aldeia. Em carta aberta, divulgada pelos manifestantes por meio do Conselho, os indígenas alegam que a obra de construção da usina violou dois territórios sagrados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou o primeiro autoteste para a triagem do HIV no Brasil. O produto é destinado ao público em geral e poderá ser vendido em farmácias e drogarias. O nome do produto no Brasil será Acheon, da empresa Orange Life, o comércio e indústria. As vendas começam neste segundo semestre. O teste funciona com a coleta de gotas de sangue semelhante aos testes já existentes para a medição de glicose por diabéticos. O resultado aparece na forma de linhas que indicam se há ou não presença do anticorpo do vírus HIV. A presença do anticorpo mostra que a pessoa foi exposta ao vírus que provoca AIDS. Afinal, existe diferença. Hoje a gente dá sensibilidade ao diagnóstico, porque há muitos anos atrás a gente tinha a pessoa que chegava já doente de AIDS, que é a pessoa que já teve citomegalovírus, toxoplasmose, tuberculose. E a gente não via muita gente com HIV chegando, que é aquela pessoa sadia, que realmente tem o vírus, mas ainda não se manifestou nenhuma doença no organismo. O resultado leva de 15 a 20 minutos para ficar pronto. O teste funciona para os dois subtipos do vírus que provoca AIDS. O mesmo teste também pode ser realizado pelo SUS. O diagnóstico é feito hoje nas nossas unidades de saúde através do teste rápido, que é o teste que em 25, 30 minutos sai o resultado. Tem 99% de certeza de que realmente o teste está... No caso do HIV, se der positivo o primeiro teste, a gente repete o segundo teste de outra marca para que a gente feche o diagnóstico. O preço do autoteste que será comercializado em farmácias será definido pelo mercado, já que no Brasil não existe regulação dos preços para os produtos de saúde e a Anvisa, por lei, não pode fixar esse valor. No autoteste a gente tem que esclarecer para a população da responsabilidade de fazer esse teste em casa. É um teste que não é gratuito, vale-se ressaltar isso. Ele vai ter que realmente ser comprado nas farmácias e ele te dá a sensibilidade de ter o diagnóstico, caso você se envolver em uma relação sem preservativo, ou abuso sexual, ou até mesmo acidente ocupacional no local de trabalho, você tem a oportunidade de comprar esse teste, caso você não queira ir em uma das nossas unidades que é gratuita. Nas unidades de saúde, as pessoas são atendidas por uma equipe de profissionais. E a gente foca muito na questão do aconselhamento, na entrega do resultado, porque existem diversos comportamentos na entrega do resultado diagnóstico para HIV. Tem pessoas que ficam caladas, tem pessoas que riem, tem pessoas que choram. Então, dentro das unidades, a gente tem nossos técnicos preparados para todas essas reações da população daquele usuário que recebe o diagnóstico positivo para HIV. Diferentemente do da farmácia, que praticamente vai estar a pessoa e o teste. Então, a relação de confiança dela com a leitura desse teste tem que ser uma relação boa e que ela tenha um bom entendimento desse autoteste. A crise econômica e política que o Brasil atravessa tem obrigado as empresas a reduzirem gastos e fazerem cortes de funcionários e colaboradores. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o direito do trabalhador, principalmente aqueles que são demitidos com ou sem justa causa. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre os direitos dos trabalhadores demitidos com ou sem justa causa. Aqui ao meu lado está o professor Paulo Barrados, ele que é advogado. Muito obrigada por estar aqui conosco, doutor. Eu que agradeço. Qual a diferença entre a demissão com justa causa e a demissão sem justa causa? Bom, no contrato de trabalho por prazo indeterminado, ele pode haver um incidente de rompimento tendo o empregado ensejado esse rompimento, deu motivo para o rompimento, ou sem o empregado dar motivo para o rompimento. Se o empregado deu motivo para o rompimento, motivos esses elencados em lei, que autorizem o patrão a interromper o contrato de trabalho, é a demissão por justa causa. Onde o empregado que deu causa à demissão, ele vai perder alguns direitos. Em relação à demissão sem justa causa, a demissão imotivada. A lei, na verdade, ela protege o empregado, desincentivando a demissão sem justa causa. A demissão por justa causa, a lei respeita como uma opção do empregador e um poder decorrente da sua capacidade diretiva. Então, para administrar a sua empresa, para administrar o seu negócio, ele tem, evidentemente, que ter a capacidade de romper com aquele empregado que incide nos fatos narrados pela lei que autorizam a demissão por justa causa. Ok, então vamos fazer uma divisão. Quais são esses direitos para quem é demitido sem justa causa? Quem é demitido sem justa causa vai ter o aviso prévio. O aviso prévio vai depender da periodicidade com a qual a pessoa recebe. A maior parte dos empregados é mensalista, recebe de 30 em 30 dias. Então, esse aviso prévio vai ser de 30 dias, vai ser de um salário. Esse aviso prévio, ele pode ser trabalhado, a empresa faz o empregado assinar a ciência de que ele está de aviso prévio e, a partir daí, ele vai ter uma redução de duas horas diárias na carga horária ou ele faz a carga horária completa e tem a liberação de um dia na semana para buscar uma recolocação no mercado de trabalho durante os 30 dias. Mas, a empresa também pode fazer o seguinte, no momento em que ele assina, ele já vai para casa porque o aviso prévio vai ser indenizado. Ele vai ser pago, mas não precisa trabalhar. Então, ele vai ter o aviso prévio, ele vai ter as parcelas vincendas, ou seja, o décimo terceiro, que ele estava juntando todo mês uma parcela para completar 12 dozeavos em dezembro e receber. Ele recebe os avos do que ele trabalhou. Férias futuras, ele recebe os avos mensais do que ele trabalhou. As férias passadas, não gozadas, ele recebe também. Saldo de salário, vamos dizer, que ele recebeu o aviso prévio dia 12 e receberia só no dia 30. Então, tem aí alguns dias que é o saldo de salário. Isso tudo vai compor as parcelas recisórias dele e vai constar do cálculo feito pela empresa, documentado, inclusive, e ele vai ter que recebar a empresa no momento em que ele receber tudo isso. O aviso prévio, ele é para o mensalista, ele é um mês de trabalho? Para o mensalista, é um mês para quem recebe, para o quinzenalista, 15 dias, para o semanalista, uma semana. Ok. E no caso dos direitos, para quem é demitido com justa causa? Quem é demitido com justa causa, quem provocou a demissão, ele perde as parcelas vincendas, ele perde a liberação do FGTS de uma vez só e ele perde uma parcela que quem é demitido sem justa causa tem, que é uma multa de 40% sobre o FGTS. Quem não deu motivo vai receber o seu FGTS integral mais 40%. Quem deu motivo não vai receber a multa de 40% e nem vai receber o seu FGTS de uma vez só. No caso, é preciso que esse empregado, ele vá no sindicato, a própria empresa tem que resolver? Como é que funciona o trâmite? Olha, a demissão, quando o empregado tem até um ano de casa, ela não precisa ser assistida pelo sindicato. A partir de um ano de casa, a demissão só vale se for homologada pelo sindicato da categoria a qual o empregado é vinculado. Ok. Em que caso que o empregado não pode ser demitido em hipótese alguma? Nesse caso, seria a gestação? Em hipótese alguma, não existe isso. Sempre ele vai poder ser demitido. Mas, em algumas situações, a lei atribui estabilidade para ele. Então, a empregada durante o período de gestação, ela tem estabilidade. O empregado ou a empregada durante o período de gestão sindical, aqueles que são dirigentes sindicais, participação na SIPA, na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desde que representante dois empregados também garante estabilidade. Mas, é muito importante ressaltar que a justa causa, ela se sobrepõe a tudo isso aí, inclusive a essas estabilidades. E no caso de uma mulher que foi demitida e estava grávida, mas não sabia, depois da demissão descobriu estar grávida. Nesse caso, o que acontece com ela? Isso já aconteceu aqui em Belém, inclusive. E a sentença foi uma aula, na verdade, porque a empregada foi demitida e, depois de demitida, ela acionou a Justiça do Trabalho pedindo a sua reintegração, porque ela estava grávida, adjuntou o exame, comprovando, a empresa se defendeu dizendo que não sabia que a empregada estava grávida. E o juiz, numa sentença épica, ele disse o seguinte, a lei determina a estabilidade a partir do momento da gravidez. Nem a própria empregada precisa saber que está grávida, nem a empresa. Estando grávida, isso é uma questão de fato, estando grávida, de fato, ela passa a ter estabilidade. Ok. A empresa pode demitir um funcionário e recontratá-lo com um salário inferior? De forma alguma. Isso é considerado pela lei como uma fraude. A única exceção é se o salário dele for proporcional à redução de carga horária. Então, ele é recontratado, mas não para uma carga horária de 44 horas semanais, como trabalhava anteriormente, terá uma carga horária reduzida, aí ele pode ter uma redução proporcional de salário. Tirando essa possibilidade, todo o benefício que é dado ao empregado, ele não retrocede, ele não retroage. A empresa pode demitir o funcionário e não devolver a carteira de trabalho dele? Em relação à documentação e pertences como crachás e uniformes, estes necessariamente devem ser devolvidos para a empresa no caso da demissão? O equipamento de trabalho pertence à empresa e ao final do contrato de trabalho tem que ser devolvido para a empresa. A carteira de trabalho, ao contrário, é um documento do empregado. E a empresa não pode reter de forma alguma, e se isso acontecer, o empregado deve se dirigir à Justiça do Trabalho, pleiteando o resgate desse documento. Em relação ao plano de saúde, se o funcionário... Primeiro, a empresa é obrigada a dar plano de saúde para os funcionários? A obrigatoriedade da empresa prestar plano de saúde para os funcionários é se isto for cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. Convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, de negociações feitas com o sindicato de cada categoria. Se não houver isso na negociação, a cobertura através de planos de saúde não é obrigatória. No caso, não sendo obrigatório, mas mesmo assim a empresa dá esse plano de saúde, ela pode tirar esse plano de saúde? Aí não. A empresa concedeu o plano de saúde, ela não pode mais retirar, a menos que ela conceda uma outra vantagem que se sobreponha a isso. Por conta daquele princípio que eu falei, do não retrocesso. Se eu concedi a vantagem do plano de saúde para retirar essa vantagem do meu empregado, eu tenho que dar uma outra que compense. Eu posso, por exemplo, retirar o plano de saúde, mas pagar o valor equivalente no salário dele para que ele busque um outro plano de saúde por conta dele. E pode diminuir a qualidade do plano de saúde, por exemplo, dar um plano de saúde, mas está ficando muito caro para a empresa. Pode diminuir um pouquinho a qualidade desse plano, mantendo, por exemplo, quem tem um plano de saúde com apartamento, e aí de repente não pode mais ter apartamento, vai para a enfermaria. Isso pode acontecer? Isso é um retrocesso, é considerado pela lei como um retrocesso. Para haver o retrocesso tem que haver uma compensação, para que no geral, no âmbito geral, a situação do empregado, ela nunca vá se precarizando. Ela vá sempre melhorando ou ela fica estagnada. No caso de um funcionário demitido, mas está fazendo algum tipo de tratamento de alguma doença, como, por exemplo, um tratamento oncológico, ele é demitido, a empresa deve manter o plano de saúde ou pode cortar? A empresa fica desobrigada, a menos que ele esteja internado, mas é difícil ele ser demitido internado, porque ele vai estar, evidentemente, por conta da previdência. Tirando essa situação, a empresa não é obrigada a manter o plano dele. Ele pode, no entanto, se manter no plano, mesmo desligado da empresa, ele pode buscar junto à empresa que presta o plano de saúde, o benefício de se manter, mas ele pagando o valor cheio, e não ele pagando a parte do empregado e a empresa do empregador, porque não há mais esse vínculo entre os dois. Como o empregado demitido pode calcular a sua rescisão? O ideal, o certo, porque rescisão cada caso é um caso, o certo é procurar o sindicato, e os sindicatos estão aparelhados e aptos a fazer isso, mesmo que você não seja sindicalizado. O sindicato é obrigado a fazer isso, porque ele presta serviço para a categoria inteira. Mas, nos locais onde isso não possa acontecer, enfim, se não der, o empregado, se puder buscar na internet, porque a parcela de cada um vai depender de cada forma de trabalho, de cada modalidade de trabalho. Em regra, vão ser as parcelas vincendas, como eu falei, o FGTS mais 40%, se não for justa causa, o aviso prévio, horas extras, a hora extra é muito discutida na Justiça do Trabalho, um diz que fez, outro diz que não fez, isso vai depender de prova, então não existe uma fórmula fechada. Mas a busca do sindicato sempre tem um apoio muito bom, além do sindicato. Qualquer pessoa que preste serviços de advocacia, advogados, universidades, também estão aptas a fazer este cálculo, e, se nada tiver, na internet o empregado também pode buscar. Enfim, na defensoria pública também, no interior principalmente, o empregado pode buscar esse apoio aí, e é sempre bom ele se informar, mesmo que ele esteja com o cálculo da empresa, é sempre bom ele dar uma conferida, que é para não pairar nenhuma dúvida nesse momento, que é o último momento do trabalho dele, do contrato de trabalho. Muito bem, muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui conosco. Lembrando que o doutor Paulo está conosco todas as quartas-feiras. E se você tiver dúvidas, mesmo que seja sobre esse assunto, pode enviar, que a gente sempre responde aqui, porque é importante que você conheça os seus direitos. Marcos. Obrigado, Carolina, e obrigado, professor Paulo. No intervalo de um mês, entre 16 de junho e 16 de julho, pelo menos três latrocínios, que é o roubo seguido de morte, foram registrados e causaram grande repercussão em Macapá. A incidência alertou a Polícia Civil, que ao longo de 2016, registrou mais de 3 mil assaltos na capital. A maior parte dos casos foi investigada pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, que prevê aumento nas ocorrências para 2017. Além do risco da perda dos bens materiais, a polícia alerta para o risco de se reagir ao assalto, fator que pode levar ao latrocínio. E agora vamos falar de economia. Muito presente na mesa dos paraenses, a farinha de mandioca teve queda no preço no último semestre, segundo o levantamento do Diese. Segundo o Diese, em dezembro, o preço médio do quilo da farinha custava R$ 7,13. Em maio, ela foi comercializada a R$ 6,97. Já em junho, o quilo da farinha custou R$ 6,61, um recuo de 7,29% no semestre. Vale lembrar que nos últimos anos, o quilo da farinha ficou muito caro. Segundo o Diese, a maior quantidade da farinha de mandioca consumida na Grande Belém vem de municípios do interior, como Caçanhal, Capanema e Bonito, o que termina encarecendo o produto. Com a queda, Belém aparece em décimo lugar na lista de cestas básicas mais caras do país. Em primeiro lugar está Porto Alegre, com preço médio, seguida de São Paulo. Uma equipe da superintendência da Polícia Federal no Pará visitou a delegacia de Altamira. O objetivo da ida ao município foi o diálogo com os servidores e ouvir as demandas da região. A passagem por Altamira foi rápida. A equipe da superintendência da Polícia Federal no Pará veio com a missão de dialogar, orientar e ouvir as demandas do posto em Altamira. A Polícia Federal no Pará tem a prática de sempre visitar as suas unidades e trazer todo o staff, toda a equipe que trabalha conosco de logística, de tecnologia da informação, de recursos humanos, de operações, para que nós possamos visitar as unidades, verificar os avanços, repassar as diretrizes, verificar as operações que estão em andamento, o que pode ser feito, em que pode ser oferecido ajuda, e o que nós possamos resolver também de imediato. Então, a visita, o objetivo é isso, verificar o andamento da unidade e também já dar o suporte para as melhorias que forem apontadas. O momento foi também para conhecer as novas instalações da Polícia Federal. Segundo a superintendência, apesar das demandas e dificuldades da região, o trabalho desenvolvido pelos servidores de Altamira tem sido feito com excelência. A delícia de Altamira, ela teve muitas melhoras realmente nos últimos tempos. Nós conseguimos, em menos de um ano, trocar de sede. A nossa sede hoje é muito mais adequada à atividade policial, é muito mais nova e mais propícia à atividade policial. O efetivo bem ativo, inspirado para trabalhar, o efetivo novo, operações em andamento, outras já deflagradas, os serviços funcionando muito bem. Na verdade, a nossa avaliação é bem positiva. Porém, obviamente, que sempre tende a melhorar e nós estamos colhendo algumas informações para que a gente possa melhorar ainda mais a prestação do serviço da Polícia Federal na região de Altamira. Para o chefe da Polícia Federal em Altamira, a visita da equipe foi importante para estreitar o diálogo entre o interior do Estado e a superintendência. É muito importante nessa comitiva vir até Altamira, conhecer a nossa realidade e uma oportunidade de nós, que estamos à frente aqui, demonstrar nossas demandas e brigar por uma melhor gestão, por uma melhor atuação, por recursos e assim toda a sociedade de Altamira ganha. A equipe da superintendência deve visitar outros postos da Polícia Federal no Estado. Hoje, a equipe visitará as novas instalações da Polícia Federal em Itaituba. Nós temos várias unidades, né? Temos ainda Marabá, Redenção, Santarém e nós temos um posto recém-plantado em Itaituba. E, na verdade, essa será a primeira visita desse grupo a Itaituba para que nós possamos verificar como ficou a instalação e realmente dar início a alguns serviços que nós pretendemos instalar naquela cidade. O Pará é um estado realmente gigantesco, com grande dificuldade de deslocamento, muitos crimes a serem enfrentados. E aquela região, por exemplo, de Itaituba, onde criamos um posto recente, nós tínhamos um vácuo naquela região de não ter a nossa presença. Nós temos Santarém e temos Altamira, mas, porém, não tínhamos nada na região de Itaituba que pudesse atender Novo Progresso, Jacareacanga. E o nosso objetivo é estar mais perto da população para que nós possamos enfrentar cada vez mais a criminalidade que é de atribuição da Polícia Federal. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Defensoria Pública do Estado do Pará, em Altamira, está com dificuldades para atender à demanda da região. Games, um mercado que não para de crescer em Belém. E em Óbidos, vamos conhecer a casa que viveu o escritor paraense Inglês de Souza. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre Altamira. A Defensoria Pública do Estado em Altamira está com dificuldades para atender à demanda da região. Os usuários do sistema estão tendo que ser agendados para 2018, com apenas três servidores atendendo às demandas. O órgão diz que não há recursos para as novas contratações. A falta de servidores, principalmente defensores públicos, sobrecarrega o trabalho diário do órgão. No único núcleo de Altamira, existem hoje apenas três defensores em atuação, dois criminais e apenas um na área cível. Eles estão sobrecarregados e os atendimentos estão sendo realizados em um cronograma diferenciado. A demanda da Defensoria Pública no Estado do Pará, especificamente em Altamira, é muito grande. Hoje, são sete cargos criados de defensor público, mas nós só temos três defensores públicos atuando aqui em Altamira. Então, há um déficit muito grande de defensores públicos e isso causa uma sobrecarga do trabalho que dificulta um pouco a prestação do serviço. Apesar de existir servidores concursados à espera de contratação, o órgão alega falta de orçamento para efetivar os novos servidores de concursos antigos. Segundo este defensor público criminal, o déficit de servidores do órgão é um problema antigo e ocasionado por diversos fatores. Os usuários que vão em busca de atendimento no órgão estão tendo que ser agendados para 2018, dependendo da necessidade. Existe um interesse muito grande da instituição em nomear esses aprovados, o que facilitaria muito o trabalho, mas o que não há é orçamento. Infelizmente, hoje a Defensoria Pública conta com um orçamento muito reduzido, principalmente se comparado aos outros órgãos que compõem o sistema de justiça, como o Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, hoje, especificamente aqui em Altamira, no caso de demandas cíveis, como, por exemplo, divórcio, direito de família, registro, essas demandas, caso uma pessoa chegue à Defensoria Pública e necessite de um atendimento cível, infelizmente, ela vai ser agendada provavelmente para o ano que vem. Então, essa é uma situação que, infelizmente, não depende de nós. Nós fazemos o possível aqui para dar andamento rápido às demandas da população, mas justamente por falta de defensores públicos, nós não conseguimos fazer com que o atendimento se dê tão rápido como nós gostaríamos. O trabalho está sendo realizado com prioridades, apenas para os assistidos com problemas na área da saúde. Sebastiana está enquadrada nos casos de preferência. A dona de casa está, desde fevereiro deste ano, tentando conseguir uma cirurgia na especialidade de ortopedia para o filho dela. Ele sofreu um acidente e precisa operar o joelho. Mas a única certeza que Sebastiana tem é que precisa ser literalmente paciente. Como ele está passando muito mal, está muito mal, sentindo muitas dores, eu resolvi vir do Ministério Público. Aí eu espero em Deus que, até depois da manhã, eu consiga, porque ele está praticamente aleijado já. A senhora sabe que a demanda é muito grande para cá, para a Defensoria Pública, e não tem servidor suficiente. Não tem servidor suficiente, aí a gente tem que ter paciência, porque é difícil, a saúde está arrastada, o nosso estado está precário, a situação. Não tem opção, porque não tem dinheiro para recorrer, tem que ter paciência. De acordo com o Defensor Público, só não há sobrecargas em relação aos processos criminais. Em decorrência dessa falta de defensores, desse déficit, nós otimizamos a triagem. Então, o que nós fazemos? Demandas urgentes, como, por exemplo, de saúde, pessoas que estão precisando de um leito, estão à beira da morte, nós damos prioridade. Essas pessoas não saem daqui sem um atendimento celere, justamente em decorrência da urgência. Então, demandas urgentes, nós priorizamos. Demandas de réu preso, no âmbito do processo penal, no âmbito do criminal, também são priorizadas. Então, o criminal, aqui em Altamira, ele está, de certa forma, bem controlado. O que, como eu disse, está numa situação que não é a ideal, é o cível. Mas as demandas urgentes, nós priorizamos e nós conseguimos dar um andamento rápido a essas demandas urgentes. A Prefeitura de Belém deu início à implantação do BRS, o Sistema de Ônibus Rápido, que torna exclusivas as faixas de ônibus da direita em ruas consideradas grandes corredores de tráfego. Segundo a Prefeitura de Belém, o projeto piloto será implantado nas avenidas Governador José Malcher, da Avenida José Bonifácio até a Visconde de Sousa Franco, a Conselheiro Furtado, que vai desde a Travessa Castelo Branco a Padre Eutíquio e Travessa Castelo Branco, que servirá de integração entre a Avenida José Malcher e a Conselheiro. O objetivo principal do sistema é tornar o corredor de ônibus mais veloz, além de outras vantagens como o ganho de espaço nas demais faixas para os veículos comuns, evitar a queima de paradas e aumentar a segurança para o embarque e desembarque de passageiros dos coletivos. E agora vamos falar de games. Muita gente prefere sair de Belém no mês de julho, mas a capital paraense também tem muitos atrativos para quem está passando as férias por aqui. Um deles são os games, um mercado que não para de crescer aqui em Belém. O Daniel está de férias da faculdade. Momento oportuno para fazer uma das coisas que ele mais gosta, jogar. Geralmente é mais à noite, umas duas ou três horas, no máximo assim. Porque de tarde e de manhã eu tenho que fazer coisas em casa ou na universidade. E agora tu estás de férias? Sim, só de 15 dias mais e eu já estou aproveitando aqui. Esse espaço foi criado especialmente para isso. Reunir os amantes dos games. A proposta da casa é oferecer entretenimento. Isso aí já está bem na cara. Entretanto, oferecer de uma forma diferente. Trazer tecnologia e fazer com que as pessoas tenham acesso a coisas novas no mercado mundial para poder estar ali acompanhando isso de mais de perto. O mercado de games é um dos que mais crescem no mundo. Aqui no Brasil, ele movimentou no ano passado 1,6 bilhão de reais. A paixão pelos jogos há muito tempo deixou de ser apenas um hobby. É também uma profissão. Tem exatamente oito anos e meio que eu decidi tomar essa decisão na minha vida e eu sempre tive muito apoio dos meus pais e tudo mais e isso fez com que eu me profissionalizasse mais rápido. Johnnison já participou de diversos campeonatos. Ficou, inclusive, em segundo lugar em um campeonato de Dota na Venezuela. Agora, ele montou uma organização em Belém para disputar campeonatos profissionais. A nossa organização é composta de dois lineups atualmente, que é de Dota e de CS e o intuito é a gente ganhar visibilidade e representar o Brasil afora. Então, a gente joga tanto campeonatos nacionais quanto campeonatos internacionais. Recentemente, a nossa lineup de Dota ficou em segundo lugar de um campeonato da Venezuela e tudo mais. então, a gente tem isso, levar o eSport para fora, aumentar isso porque a gente sabe que isso vai crescer de certa forma de forma estrondosa. E a gente trabalha com uma organização muito grande. Então, tem a parte do nosso psicólogo, preparador mental, tem as nossas duas lineups, tem o manager que coordena os dois times e tudo mais. Então, é uma organização grande e, de certa forma, é muito profissional. Essa sala aqui oferece uma das experiências mais interessantes que os jogos atuais permitem. a realidade virtual. Com o auxílio da tecnologia e com muita habilidade, é possível chegar o mais perto da vivência que a tela oferece. No espaço, é possível encontrar games de todas as faixas etárias. No dia de domingo, por exemplo, isso aqui é cheio das criancinhas que vai de 3, 4, 5, 6 anos. Então, normalmente, esse espaço, ele vem demais para a criança. Mas também a arena, às vezes, é até engraçado, é que a cadeira é tão grande que parece que está abraçando, está engolindo, mas os pequenininhos lá que adoram Minecraft, enfim, de alguma forma, eles estão participando em todos os segmentos. A área de just dance, os nossos fliperamas, enfim, eles estão sempre envolvidos. Os pequenos e os grandes, né? Então, quem é que não gosta de tecnologia? Teve um dia aqui que um cliente nosso fez questão de trazer o pai de 74 anos e o pai relutante, não, não quero, não, não quero, não gosto. Aí, quando ele ficou aqui, pronto, ficou uma hora e meia nos nossos óculos de realidade virtual e já não querendo sair. A Regina, por exemplo, reúne os amigos e os sobrinhos adolescentes para jogar de antes dance. É um jogo que a gente faz as coreografias, tem que decorar as coreografias, faz bastante exercício, na verdade, e é muito divertido porque a gente é uma coisa que a gente vai fazendo e escutando músicas e as músicas são muito boas, as coreografias são interessantes e é um jogo que dá para jogar com os amigos, com os familiares e dá para jogar em casa, em locais como esse. E nem só de jogos virtuais vivem os games. Muita gente aproveita as férias para jogar cartas. Sempre me interessei muito para o jogo de cartas. Aí os amigos meus me apresentaram o Yu-Gi-Oh, né? E aí eu achava muito caro, mas aí eu fui economizando dinheiro para comprar o primeiro deck de cartas. Aí depois que a gente começa a jogar, a gente se apaixona, não quer mais parar. Eu estou no cursinho agora, né? Então é muito mais puxado. E aí, quando eu estava até no ensino médio ainda, ainda tinha mais tempo para jogar. Aí o cursinho está tirando muito tempo da gente, mas a gente nas férias agora está relaxando um pouco, tentando jogar um pouco todo dia. O sistema biométrico do Tribunal Regional Eleitoral do Pará chega a 25 zonas eleitorais do Estado. A expectativa é que o recadastramento biométrico chegue a todo o Estado até o final do ano. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará finalizou a primeira etapa de instalação dos kits de biometria em várias regiões do Estado. A ação significa que mesmo que o voto por meio da impressão digital não seja obrigatório, muitos eleitores já vão poder atualizar os dados e fazer o cadastramento biométrico. Foram instalados cerca de 80 kits biométricos em 25 zonas eleitorais do Pará, que vão atender mais de um milhão de eleitores em 35 municípios. Na capital paraense existem nove postos de atendimento para o recadastramento biométrico. Em oito deles é necessário fazer o agendamento no site do TRE Pará. Já no posto da Companhia Docas do Pará, o eleitor não precisa agendar o atendimento. Lá é por ordem de chegada. Neste ano, o recadastramento biométrico é obrigatório para os eleitores de Belém e de mais três municípios, Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e Floresta do Araguaia. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Já em Caçanhal, nordeste paraense, a previsão é de nuvens ao longo do dia que deixam o tempo nublado. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 33. Na capital amapaense, a previsão é de tempo nublado. Chuvas podem ocorrer ao longo do dia em Macapá. A temperatura mínima estimada é de 23 e a máxima de 36 graus. E agora nós vamos falar de arte. está em amostra até o dia 25 de agosto a exposição Latex, uma das atividades comemorativas do aniversário do Banco da Amazônia que completa 75 anos. A mostra é realizada no espaço cultural da instituição aqui em Belém e a exposição conta com a participação dos artistas plásticos paraenses Emmanuel Franco, Geraldo Teixeira, Jorge Eiró, Marinaldo Santos, Nio Dias e Rumo de Albuquerque. Eles usaram em suas obras como referencial aos componentes históricos característicos dos ciclos da economia da borracha no país, mais especificamente seus desdobramentos, transformações e impactos sociais e culturais na região amazônica como a extração do latex das seringueiras e a obtenção da borracha como produto derivado dessa matéria-prima. Eles criaram com base nos resultados dessas épocas obras bi e tridimensionais com resoluções que se apropriam de componentes derivados da matéria-prima do látex e demais fatos da história desses ciclos. Em Óbidos, no oeste do Pará, um projeto permitiu o restauro de casarões antigos, entre eles a residência onde viveu um dos mais importantes literatos paraenses, o autor de contos amazônicos e com um profundo conhecimento do imaginário na região, o escritor Inglês de Souza. Os traços são iguais os de antes. O piso é o mesmo. O forro recria as mesmas linhas do projeto original. Tudo por aqui tem a intenção de preservar uma das residências mais importantes do município de Óbidos, no oeste do Pará. Esta casa, especificamente, ela foi dos avós do escritor Inglês de Souza, que é filho de Óbidos, morou aqui por muito tempo e veio dos Souza, dos Souzas. Hoje, esta casa aqui é conhecida como Casa das Souzas. Por que das Souzas? Eram primas distantes do Inglês de Souza e eram senhoras que moraram aqui por muito tempo, pela vida toda, praticamente. A casa foi adquirida pela família de José Raimundo em 2009, com escritura de 1896. O processo de restauração faz parte de um projeto chamado Museu Conceitual, que pretende preservar a arquitetura da cidade. Dos 100 imóveis que fazem parte do projeto, 40 já foram restaurados. A partir desse movimento do Museu Contextual, os filhos de Óbidos começaram a se reunir e começaram a achar interessante esse projeto de preservar o casario de Óbidos. E dentre esses projetos de preservar o casario de Óbidos, muitos filhos compraram, retornaram para cá, compraram casas e restauraram. Restauraram nas linhas originais da casa de acordo com esses projetos que a doutora Jussara Derenji levantou. A casa fica localizada na Travessa Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Lá, viveu um dos maiores literatas do Pará. Inglês de Souza foi advogado, professor, jornalista e escritor obidense. Se destacou no gênero literário, realista, naturalista, com obras como O Missionário e Contos Amazônicos. Inglês de Souza Herculano Euclides Inglês de Souza é filho de óbidos, filho de obidenses, mas na época, 1850, na década, no século de 1800 a 1900, era comum aqui na Amazônia os filhos daqui irem estudar para o sul, para o Rio de Janeiro, para Salvador, para São Paulo. E daqui saíram vários filhos de óbidos na época e ficaram famosos, como Inglês de Souza, José Veríssimo, José Tostes. Esses dois, principalmente Inglês de Souza e José Veríssimo, eles fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. Na obra do obidense é possível encontrar um pouco da realidade e do cotidiano da cidade do Baixo Amazonas. O Inglês de Souza tem obras que você começa a ler a obra. Se você sair na rua aqui, nas ruas daqui de óbidos, você vai vendo os prédios que ele cita no livro dele. E com grandes obras escritas aqui na Amazônia como A Quadrilha do Jacobo Atácio, O Cacalhista e Coronel Sangrado, o escritor Inglês de Souza precisa ainda ser reverenciado e visibilizado aqui na região amazônica. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode acessar o nosso WhatsApp no número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti